Três minutos, eu vou falar. Eu vou falar, Carolina de Tona, eu não sei qual é o problema. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro, não pode fazer questão de ordem. A senhora não é membro, a senhora não é membro, a senhora pode ser homem, pode ser mulher, a senhora não é membro. que, inclusive, nesta fala, falou que o Xandão está atrás de mim. Esta fala, que eu vou falar, deputada Tariri, vou tentar não me emocionar, que foi dito, meu irmão, com câncer, em tratamento quimioterápico, que ele teria sido demitido por eu ter sido presidente. Presidente, a senhora Sâmia, em todas as audiências, me ataca, e eu nunca, nunca fui desrespeitoso com ela, diferente dela. Então, eu acolhendo, deputada Sâmia, estou falando com a deputada Tariri. Deputada Tariri, eu respeito, acolho, peço para que retire, se assim eu falei, mas eu quero que também, da mesma forma, a senhora repreenda a sua colega quando ela me desrespeitar. O senhor, inclusive, deputado Marcon, não fale da minha família, deputado Marcon, não cite o meu irmão aqui. Meu irmão está com câncer, o senhor não cite, ok? Por favor, respeite. Deputado Marcon, deputado Marcon, deputado Marcon, eu estou lhe pedindo que não envolva, por favor. Deputada Sâmia, não. Deputado Marcon, eu já lhe pedi, depois se eu quiser se solidarizar, como o senhor já fez, eu aceito. Agora aqui não, não vamos nos expor, ok? Muito obrigado.